Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Feliz ano novo, feliz ano novo pra você, pra sua família, pra todas as pessoas que estão ao seu redor, os seus amigos Eu espero que esse ano de 2023 seja um ano repleto de muita bênção na sua vida Que você consiga alcançar todos os seus sonhos, seus objetivos e as suas metas Não se esqueça, não deixe ninguém vomitar em cima dos seus sonhos, ok? Não deixe ninguém te colocar pra baixo, não deixe ninguém te humilhar Não deixe ninguém impedir você de viver a realidade que você quer Tudo isso daqui é possível pra qualquer um Pode não ser possível no seu tempo, no tempo que você queira Porque as pessoas querem muito mudar de vida, mas elas querem pra ontem Só que ontem elas não fizeram nada pra fazer com que hoje elas vivessem a vida que elas querem Esse aqui é o grande problema É isso que nos mantém no ciclo vicioso de sempre estar vivendo a mesma realidade Sempre estar passando pelas mesmas coisas Sempre estar sobrevivendo, né? Existe um ditado muito famoso no Brasil que ele é válido pro mundo inteiro Tá bom? Não pense você que você vai chegar na América e você vai deixar de sobreviver Seus primeiros dois anos a cinco anos você vai sobreviver aqui também Você vai ter que viver paycheck to paycheck Você vai ter que trabalhar de domingo a domingo, né? Até você se encontrar, até você conseguir colocar as coisas em ordem Saber que área que você vai conseguir trabalhar Tem gente que chega aqui e não consegue trabalhar na construção Não consegue aguentar a construção Tem gente que chega aqui achando que delivery dá rios de dinheiro Que vai conseguir sobreviver e manter a família no Brasil E às vezes não consegue, não dá certo, né? Então tenha sempre isso em mente, ok? A sua realidade é só você que cria Mas você tem que fazer tudo isso acontecer da melhor forma possível Com planejamento, né? Tentando ser o mais correto possível Pra que o seu sonho não vire um pesadelo, ok? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algo É muito interessante, os últimos três, quatro meses agora A Rock Cars também está fazendo locação de carros na Flórida Em brevemente eu quero abrir em New Jersey também pra alugar carros lá Mas por enquanto eu tenho que estar aqui focado Tenho que ficar em cima porque é algo que requer muito Mas muito trabalho Muito mais do que apenas vender carro Não é vender carro, os carros ficam lá na garagem Inclusive eu estou indo pra lá agora pra entregar um carro pro cliente Que comprou e veio buscar Mas a questão do aluguel é um pouco diferente Ela requer mais atenção, demanda Você tem que entregar carro, você tem que ir buscar carro Mas eu tenho certeza que vai ser aí mais um business Que vai dar muito, mas muitos frutos E aí eu fiz uma análise Eu fiz uma análise Pô, se eu fosse imigrante chegando hoje Qual seria a melhor opção? Comprar ou alugar carro? E eu vou compartilhar com vocês aqui A minha experiência baseada no que eu acho Que um imigrante quando chega aqui nos Estados Unidos Deveria fazer e se preocupar com, ok? E não é também porque agora eu estou alugando carro Porque necessariamente nem todo mundo que vai ver esse vídeo Vai vir pra Flórida, né? E eu não vou ter carro também pra alugar pra todo mundo Mas, na minha opinião Você deveria alugar o seu primeiro carro E eu vou te explicar aqui o porquê, tá bom? Vou te falar o porquê E depois você vai fazer a sua própria pesquisa É muito importante que você pegue o conteúdo de um influenciador E você mesmo vá pesquisar sobre tudo aquilo que ele acabou de fazer no vídeo Pô, fulano de tal falou que eu posso comprar carro só com passaporte Vai lá e pesquisa Fulano de tal falou que eu posso fazer seguro do carro só com passaporte Vai lá e pesquisa Pô, eu consigo abrir a conta de banco com meu passaporte Vai lá e pesquisa Busca informação na fonte Busca informação concreta Eu não estou falando que o seu influenciador favorito Esteja falando a verdade ou a mentira Ou que ele esteja certo ou errado Mas é sempre bom, né? Confirmar Custa nada Vai custar mais meia hora de você pesquisar E ao mesmo tempo que você pesquisa Outras informações e outros insights Vão aparecendo pra você E você consegue abrir um leque de conhecimento Sobre o que você vai fazer De que forma que você vai fazer Ok? Primeiro Você alugando um carro logo quando você chega Vai ser muito mais econômico pra você do que você comprar um carro Ok? As pessoas chegam nos Estados Unidos agora E elas estão numa pressa Naquele fervo, naquela correria total E acabam fazendo as escolhas erradas em questão de carro Comprar carro por conta da impunião do próximo Comprar carro porque o próximo falou que aquele carro era bom Toyota Prius é o único que presta Honda e Toyota não quebra Mas também ninguém quer pagar o valor O Honda Civic e o Toyota Corolla São sim os melhores carros pra se ter Dependendo do que você vai trabalhar aqui na América Mas ao mesmo tempo São os carros mais caros que tem a venda Você vai pegar um Toyota Corolla aí 2010 E você vai pagar quase 8, 9 mil dólares se ele estiver em boas condições Ok? É muito dinheiro pra um carro 2010 Aí você pega um 2018 Que já foi usado pelo Uber Ou já foi alguém que fez lift com o carro E o carro é 2018 e tá com 150 mil milhas E mesmo assim ele tem o valor de mercado de 12, 14 mil dólares E aí você fala Nossa, mas... Né? Tem rios de milha Mas é um carro que tem a propaganda que nunca quebra É por isso que ele se mantém o valor Independente do ano Independente da cor Você sempre vai pagar o valor de mercado Por um Honda Civic e um Toyota Corolla Então como eu tava falando Se você aluga um carro Você já elimina Ok? Você já elimina essa questão de comprar o carro na correria Na euforia Pô, eu tô 2, 3 mil dólares no bolso E eu vou dar de entrada no carro Pra pegar o carro dos meus sonhos Não faça isso Tá bom? A não ser que você já vem do Brasil Sabendo que carro que você quer exatamente Eu já peguei clientes aqui Que chegam aqui e falam assim Pô, cara Eu quero Eu quero um Kia Um Hyundai Sonara Porque eu tive um no Brasil Eu já sei Eu já conheço E não importa a milha E eu quero comprar esse carro Porque eu não quero ter Essa coisa de mês que vem Mês que vem Mês que vem Beleza? Esse cara já sabe o que ele quer E já deve ter uma noção aí De quanto que um carro desse tá no mercado A maioria das pessoas chegam E compram aquilo que cabe dentro do orçamento dela E não o que ela conhece E não o que ela tem condições de comprar Né? Se tá um carro ali Por exemplo Um Ford Escape Tá ali E o cara consegue Né? O cara é um bom vendedor E vira E fala Ah, você me dá dois mil dólares de entrada E você vai sair daqui Com esse Ford Escape Dois mil e vinte E a sua parcela Vai ser só quatrocentos e cinquenta dólares Sua parcela não é só quatrocentos e cinquenta dólares A sua entrada não vai ser só dois mil dólares Ok? E no final das contas Você ainda não calculou Os seus impostos E você não calculou a placa Que você vai ter que pagar Então a terceira dica Agora que eu tô te dando Não é que Além da entrada do carro Você vai ter que pagar A sua placa Daqui a trinta dias Então se você tiver que dar entrada Num carro de Dois mil Dois mil e quinhentos dólares Não vai ser só esses Dois mil e dois mil e quinhentos Daqui a trinta dias Você tem que pagar A placa Pelo menos aqui no estado da Flórida A placa é sua E grande parte das concessionárias Não colocam esse valor Dentro do carro Ou não colocam esse valor Pra ser financiado Eu mesmo sou um Que como eu pago a agência Pra ir fazer a placa pro cliente O cliente que paga a placa A parte de qualquer negociação Que a gente faz Então se você tá dando Dois mil e quinhentos dólares De entrada Você já vai ter que desembolsar Três mil dólares E não dois mil e quinhentos Além disso Você vai ter que abrir O seu seguro E o seguro Requer também uma entrada Requer um down payment Então vamos supor Que você tem 25 anos E você só tem o passaporte E tem a carteira do Brasil E não tem a carteira do Brasil Ok? Sem a carteira do Brasil Seu seguro vai tá Lá em cima Vamos supor Que você tem 25 anos E você vai morar Aqui na região de Pampano Beach Já se prepara aí Que a sua entrada Vai ser 280 220 Entre 220 Até 300 dólares A sua entrada do seguro E 25 dias depois Já vem a primeira parcela Do seguro também Ok? Então nós estamos falando De dois mil e quinhentos Quinhentos dólares Para a placa Trezentos dólares Para o seguro E quando você for pagar A placa também A placa também nos 30 dias Você já vai ter A primeira parcela Do mês que vem Do seguro Então nós estamos falando aí Que você vai gastar Cerca de 4 mil dólares Para obter Um carro financiado Versus Você chegar E pegar um carro econômico Ok? Alugar Tanto na minha empresa Rockors Ou você alugar um carro Pesquisar Dentro das comunidades Ver alguém que está Alugando um carro particular Obviamente Com seguro Com placa Tudo certinho Para que você Não entre em problemas Você vai gastar 600 700 Se você pegar Um Toyota Corolla Ou um Honda Civic Você vai gastar No máximo 900 dólares por mês Já com o seguro Mas lembre-se de uma coisa Você está economizando 3 mil dólares No seu bolso Você vai gastar 900 dólares por exemplo Para pegar um carro Por 30 dias Para andar com ele Conhecer a cidade Já sair buscando Emprego Você chegou aqui Hoje Hoje Você consegue alugar Um carro amanhã Essa que é a diferença Você não tem que Desembolsar nada Você não tem que Abrir seguro Você não tem que Comprovar renda Você não tem que Ter conta em banco Nada Você vai lá Entrega o seu passaporte Você tem que ter Um cartão de débito Um cartão de crédito Dependendo com quem Você for alugar Tem pessoas que nem Requer isso Eu preciso disso Eu faço o cadastro De todos os clientes E aí você Sai com o carro Tem carro básico De 550 dólares E tem carro Honda Civic Toyota Corolla Que você vai pagar Até uns 900 dólares Também tem carro híbrido Eu tenho carro híbrido Que você vai pagar 850 Mais 100 dólares De seguro 950 dólares Você tá andando Com um carro Que faz 40 milhas Por galão Pra entrega Pra faxina Se tiver que dirigir Bastante Aqui na Florida Você dirige pra tudo Entendeu? Então Essa é a grande diferença Que eu estou vendo Hoje Depois de 4 meses Alugando carro Cara Eu deveria ter Eu deveria ter pesquisado Sobre isso antes Eu deveria ter feito Um vídeo Pros meus seguidores Eu deveria ter compartilhado Isso no Instagram Se eu tivesse feito A pesquisa Pra compartilhar Com as pessoas Né? Porque realmente Você ter Você ter aí Uma folga E você ter Uma redução De gastos iniciais Que você vai ter É muito beneficiante Tá? Se você tá falando Que você vai precisar De uns 4 mil dólares Total Pra Dar um pime no carro Abrir seguro Fazer placa Não sei o que Aí você tem que contar Mais dois meses De aluguel de casa Se você for alugar Só um quarto Aí você conseguir Encontrar um quarto De 800 dólares Você tem que dar Um mês de calção E um mês de entrada Então só mais Mil e seiscentos dólares Né? Aí se você precisar Colocar Sei lá Abrir uma conta Abrir um celular Não sei o que Você vai ter que gastar Aí mais uns Duzentos Cinquenta Trezentos dólares Pra pegar o celular Você tá entendendo? No final das contas Se você colocar Tudo isso no lápis Nós estamos falando aí Que logo de cara Você A pessoa tá gastando Seis mil dólares Se ela consegue Economizar com o carro Significa que o gasto Dela talvez Vai ser reduzido Pra o que? Dois mil Dois mil Trezentos dólares E ela tem Trinta dias Pra pesquisar Pra buscar Pra conhecer Saber É Realmente Né? Ir fazer test drive Ir conhecer o carro Ver o histórico do carro E não comprar Na emoção E não comprar No susto Né? Então A minha opinião Pra quem está chegando Pra quem é imigrante E tem um sonho aí De começar Que vai vir estudar Ou que vai vir passear Vai vir passear Dois meses Um mês Né? Vai vir ficar aí Os seus seis meses aqui Pra não estourar o visto É Recomendo que você Alugue um carro E depois dos trinta dias Ou depois até de sessenta dias Você vai E busque o carro Que você quer comprar É Esse dinheiro Que você vai pagar De aluguel Não é desperdício Você não está Desperdiçando esse dinheiro Esse dinheiro Está sendo um investimento Porque se você Gastar Pegar um carro básico De seiscentos dólares No mês Cara Esse carro está te saindo Vinte Vinte e três dólares Por dia E você já conseguir Começar a trabalhar Esse dinheiro Já está entrando Você já está fazendo dinheiro Com aquele investimento Mínimo de seiscentos 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 dólares Então Uma semana Você já pagou O aluguel do carro E aí você tem Mais três semanas Para fazer dinheiro Para provavelmente Já ter a entrada Para o carro Que você quer comprar Sem ter que mexer Com o dinheiro Que você trouxe do Brasil Pense nisso Esse é o primeiro Vídeo do ano Eu espero que Cara Eu espero que bombe Esse vídeo Eu espero que você Compartilhe com todas As pessoas que você conhece Até mesmo Para quem Não está pensando Em vir para os Estados Unidos Está pensando Em ir para outro lugar Do país Outros lugares do mundo Eu tenho certeza Que funciona Mais ou menos Dessa mesma forma Fiquem com Deus Que Deus abençoe A todos nós E que 2023 Seja muito próspero Eu espero que você Eu espero que você Eu espero que você